Oi gente, a Polícia Federal está fazendo busca e apreensão contra Ciro Gomes e Cídio Gomes por causa de um suposto esquema de corrupção envolvendo a Arena Castelão, uma coisa de oito anos atrás. E quebrou o sigilo bancário, fiscal e telefônico dos dois. Logo depois disso ter acontecido, Dilma e Boulos criticaram a operação considerando perseguição política e disseram nas redes, suas casas foram invadidas sem ter sido intimadas a depor como cidadãos brasileiros merecem ser tratados com respeito às leis vigentes do país. E Lula também prestou solidariedade nas redes sociais. Mas eu quero enfatizar não só a fala de Lula, a resposta de Ciro, mas uma outra dimensão. Eu vou chegar lá. Disse Lula, quero prestar minha solidariedade ao senador Cid Gomes e ao pré-candidato ao presidente Ciro Gomes que tiveram suas casas invadidas sem necessidade, sem serem intimados para depor e sem levar em conta a trajetória de vida idônea dos dois. Eles merecem ser respeitados. E Ciro respondeu. Ciro agradeceu e disse Obrigado, presidente Lula oficial. O estado policial de Bolsonaro ameaça a democracia a todos os democratas. E aí eu me lembro que Ciro já chamou Lula de um democrata, então está incluindo Lula, obviamente. Me considero na obrigação de dar a todos os esclarecimentos necessários em respeito ao povo brasileiro e o farei. Mas aí foi lembrado pela militância, e isso está rolando nas redes sociais, que Ciro chamou Lula de ladrão e disse o seguinte Vão me insultar, vão me agredir, mas a intenção é exatamente essa, me abater para que eu seja moderado e para que eu não continue atacando aqueles ladrões, assaltantes da vida pública brasileira, como é o Bolsonaro e como foi o Lula. Ora, e aí, cadê a trégua? Tem muitas mensagens nas redes sociais dizendo Pô, Lula prestando solidariedade e você não dá pena atacando. E eu quero falar um pouco sobre isso. Primeiro, dizer que não acho que pode se colocar Bolsonaro e Lula na mesma frase quando se fala de assaltante da vida pública brasileira, porque o Bolsonaro, do ponto de vista pessoal, existem evidências que ele enriqueceu, enriqueceu, roubando dinheiro público. O próprio Ciro lembra que ele roubava dinheiro da gasolina, foi uma das primeiras pessoas a falar sobre isso, né? Bolsonaro, e o Bolsonaro instituiu um esquema de rachadinhas cujas evidências são absolutamente abundantes de que ele roubou dinheiro público. As mesmas evidências de roubar dinheiro público não existem em relação ao Lula do ponto de vista pessoal. O caso do Triplex, do sítio de Atibaia, são fraquíssimos do ponto de vista das evidências, eu já falei aqui sobre isso, e não tem conta no exterior do Lula, descoberta, nada disso. O que se pode falar em relação aos governos petistas, e o próprio Fernando Haddad admitiu em uma entrevista a Globo News, na época que ele estava em campanha para a presidência, foi que, e eu vou citar o Fernando Haddad agora, os governos petistas falharam, erraram, falas do Haddad, em não ter colocado o sistema de controladoria que existia nos ministérios, como existia no Ministério da Saúde, da Educação. Esse foi o mea culpa que o Fernando Haddad fez. O PT deveria ter feito isso em relação às estatais, por exemplo, a Petrobras. E isso poderia ter evitado o chamado petrolão. Isso quem disse foi o Fernando Haddad. E criticar o PT por algo que o próprio Fernando Haddad admitiu é absolutamente legítimo. Mas entre criticar o PT por falhas no combate à corrupção em alguns aspectos e atacar o Lula do ponto de vista pessoal, existe uma distância muito grande. Existe uma distância muito grande. E eu quero incentivar vocês, quero estimular vocês a ficar com essa fala aqui do Lula e a resposta do Ciro. E agora eu vou explicar isso em maiores detalhes. E por que isso é importante? Por que é fundamental estimular isso? Claro que algumas pessoas vão me dizer nos comentários André, não é possível fazer isso. O Ciro continua fazendo ataques do ponto de vista pessoal, fez no Datena e não vai parar. Gente, a campanha de 2022 é importante demais para a gente facilitar. O bolsonarismo, a experiência dos últimos anos, mostrou que o bolsonarismo precisa ser derrotado. E cabe a todos nós fazermos a nossa parte nesse sentido. Nessa troca, houve uma demonstração de onde a gente pode estimular e dizer para essas pessoas que, olha, assim tem que ser. Assim tem que ser, prestar solidariedade, agradecer como o Ciro agradeceu. E temos que estimular esses sentimentos porque no eventual segundo turno, se tiver segundo turno, teremos que estar todos juntos. Teremos que estar todos juntos contra o bolsonarismo ou contra o mourismo, que é também, e que tem também uma dimensão fascista em relação à polícia. Vamos lembrar que a briga do Bolsonaro com o Moro começou justamente por causa da polícia, e o controle da polícia, porque eles queriam usar a polícia de uma maneira fascistoide. Todos os dois, à sua maneira, queriam poder. Não é? E o excludente de ilicitude, que é uma coisa que todos os dois defendem, é uma coisa com elementos fascistoides também. Então é fundamental lutar contra isso. nesse sentido, isso significa não criticar, isso significa todo mundo ficar falando coisas boazinhas um em relação ao outro? Não. O PT tem todo o direito de lembrar falas de Ciro e de lembrar coisas que Ciro fez com os quais eles discordam, e criticar e dizer, olha, Ciro, você disse isso daqui, foi errado, Ciro, você fez isso daqui como governador, como prefeito, como deputado, que nós não concordamos, assim como Ciro, durante a campanha, na disputa eleitoral, tem todo o direito de lembrar da gestão petista e lembrar de indicação de Meirelles, Joaquim Levy, colocar o Temer na linha sucessória, ou seja, os erros de governo, erros como figuras públicas, ok, não tem problema. Crítica faz parte da disputa política, uma crítica substantiva. e é isso que eu quero estimular nas pessoas. O aspecto crítico. Inclusive, eu critico aqui no meu canal tanto o PT quanto o PDT para querer aprimorar eles, para querer que sejam melhores do que já são. Essa é a minha ideia, esse é o meu intuito, estimular, como professor, o espírito crítico em todas as pessoas. É um dos papéis do canal. Agora, o espírito crítico não deve levar a gente a ataques pessoais, especialmente quando não existem evidências que deem suporte a esses ataques. Por quê? Porque esses ataques fomentam que há de pior na militância, e aí a militância fica brigando nas redes sociais, e aí os ódios vão aumentando, e aí as pessoas podem chegar no segundo turno, se tiver segundo turno, e chegar no segundo turno e dizer, olha, briguei tanto com esse povo, não vou estar com eles no segundo turno, e não pensar de forma pragmática. Qualquer que seja o candidato que esteja no segundo turno contra um candidato da direita, e aqui no Brasil a tendência é ter um candidato representando o bloco da direita e um candidato representando o bloco de centro-esquerda, não teremos dificilmente um candidato defendendo ideias muito de esquerda no segundo turno, mas um candidato ali da centro-esquerda, é a gente estarmos juntos, lutarmos juntos para derrotar o bolsonarismo e tentar fazer esse futuro governo progressista o melhor que for possível. E para construir essa possibilidade, a gente tem que estimular atitudes como essa desde agora. Não é fácil, não é tranquilo, eu sei que as hostilidades nas redes são muito grandes, mas o que está em jogo é a vida dos brasileiros, é o futuro do país contra esses negacionistas, esses obscurantistas que chamaram a pandemia de gripezinha, que ignoraram os e-mails da Pfizer e demoraram para conseguir vacinas e que estão destruindo os direitos trabalhistas e destruindo os direitos sociais. em nome de um projeto de vingança. Esse pessoal precisa ser derrotado e nós precisamos nos unir. E era essa a minha mensagem no vídeo de hoje e estimulando que esse tipo de troca que nós estamos vendo aqui e que esse tipo de mensagem se torne mais comum para que a gente critique do ponto de vista programático, mas se una, tenha capacidade de dialogar para poder se unir em um determinado momento de segundo turno caso aconteça para não deixar o bolsonarismo vencer. E é o que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a nova máquina do tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilhe. É muito importante. Um abração, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.